Neste vídeo, a gente vai estudar os três vectores perpendiculares, entre símbolos e salmógenos, e de modo igual a um, três vectores unitários. A gente vai estudar o vector de a gente, dada uma função vectorial, que descreve uma curva no espaço, ou sentido geométrico, de um ponto, podia ser descrito como um vector posição para um T específico, como parte da linha de um ponto de acordo. A derivada desse vectores, era um vectores que era tangente, mas não precisava de um módulo igual a um. Por isso a gente normalizava esse vectores e encontraba um vectores unitários que chamamos de vectores tangente. Então, o vector T, T mayúsculo, é um vectores de linha normalizado. Então, para todo T, um módulo desse vectore 1. Ele é um módulo de direção, um módulo do tamanho do vector. Estudamos em outro vídeo, que se o módulo do vector, se tem uma função vectorial, e o módulo desse vector é constante, não depende dos parâmetros, então, o vector e a sua derivada são perpendiculares, são dois vectores perpendiculares, e isso também para todos os T, isso vimos em um vídeo anterior. Com isso, se eu quero encontrar um vector perpendicular ou vector tangente, com certeza está na direção do vector T linha. Então, vamos definir um novo vector, que vamos chamar vector normal, normal, como vector T linha, normalizado. Porque o vector T linha é perpendicular, mas não necessariamente tem um módulo igual ao vector. Eu definir o vector normal como vector T linha, normalizado, garantindo que o vector normal vai ter um módulo igual ao 1 para todos os T. Agora, eu tenho um pequeno problema, se eu faço uma representação, que vai ser descrita por uma função vectorial, aí eu tenho um vector T linha unitario e agora vamos definir um vector normal. Por exemplo, em princípio eu pego esta no módulo igual ao esta outra no módulo igual ao vector T linha, nos dois casos aqui em perpendiculares e nos caso de uma curva tridimensionada, eu tenho um vector T linha, todos os vectores que são perpendiculares a esse vector T linha estão dentro de uma circunferência, dentro de um círculo. Aqui eu tenho um número infinito de vectores perpendiculares. Agora vamos mostrar que o vector normal definido dessa forma, é um vector que está na direção do vector T linha vai apontar sempre para o lado côncavo da curva, para o interior da curva, está bem? Essa vai ser a nossa próxima tarefa. Vamos mostrar que definido o vector normal dessa forma, ele sempre aponta para o lado côncavo da curva, por isso eu estou indicando aqui no sentido interior, para o interior da curva. o vector T linha vai apontar sempre para o lado côncavo da curva. Então, como fazer isso? Vamos partir desta construção no módulo. Aqui eu estou indicando uma curva, um vector T linha, e aqui eu estou colocando um vector que por construção é perpendicular a esse vector T linha. e vou seguir esta construção no módulo. Notem aqui que não é o módulo, o módulo, o módulo, porque no princípio ele não tem porque esse era o vector normal que ele acabou de definir. Então, por construção, eu vou seguir esta figurinha daqui. Agora, o vector T, aí eu estou colocando um vector de compor na componente X. Este é o ângulo relacionado ao vector X. Teta é o ângulo do vector T relacionado ao vector X. N vai ser perpendicular a T. Então, o vector T eu vou poder decompor as suas componentes. A componente X é a componente coseno. A componente Y é a componente ceno. Eu explico aqui que não precisa colocar o módulo do T porque ele é unitário. Se fosse o outro vector, eu teria um módulo do vector aqui. E o vector N também eu posso decompor. A componente X e a componente X. A componente X, novamente com coseno, só que o ângulo que ele forma como vector X, é este aqui, é teta mais pi sobre 2. O ângulo que o vector N forma como vector X, é teta mais pi sobre 2. Então, tem a componente X e a componente X. Então, tem coseno de teta mais pi sobre 2 e ceno de teta mais pi sobre 2. Estas expresões a gente pode simplificar. Notem aqui que se eu parto de coseno, eu parto de coseno, e somos pi sobre 2. Eu parto da função coseno. E somos pi sobre 2 no argumento, é como deslocar o vecho pra direita. E aqui eu teria a função menos ceno. Então, o ceno de teta mais pi sobre 2, é menos ceno de teta. E na componente X, se eu tenho ceno de teta mais pi sobre 2. Então, se eu parto da função ceno, somar pi sobre 2 é como deslocar o vecho pra direita. Então, o ceno de teta mais pi sobre 2 é como apagar este pedaço. Aí volta da função coseno. Para com isso, esta expresão pro vector N, a gente vai poder simplificar desta forma. O que era coseno de teta mais pi sobre 2 vai virar menos ceno de teta. O que era ceno de teta mais pi sobre 2 vai virar menos ceno de teta. Para darmos detalles, o el top tallente, está escrito, va estar relacionado como ángulo. Como ángulo que somos relacionados con 8x. E ese ángulo depende de un parámetro de teta, o el top tallente depende de teta, e também a gente pode relacionar como ángulo. Então, vamos ver que aqui eu tenho uma função dentro da outra. Então, tem uma oposição de funções. Eu vou querer deixar a derivada do vector tallente da sala do parámetro, da sala t. Derivada do vector tallente da sala do t. E para isso eu vou usar a regra da cadeia. Vou derivar o vector tallente da sala do ângulo, multiplicado pelo vector tallente da sala do parámetro. Esta daqui é a regra da cadeia. Estamos derivando do vector tallente da sala do ângulo, aqui eu posso derivar. Derivada do coseno é menos ceno. Derivada do seno é menos ceno. Então, esta primeira derivada da outra derivada da outro vector, ceno por ceno. E esta expressão eu vou deixar indicada. Derivada do ângulo é menos ceno para a. Vou deixar indicada aqui. Então, este vector coincide com o vector n, que a gente tem encontrado. Então eu posso colocar este vector pelo vector n. Já vimos que o vector é bem essa forma. Então, com um todo eu tenho esta expressão de aqui. E é esta expressão de aí que eu vou utilizar para fazer um análise gráfica. Então, aqui está reproducendo a figura inicial. Agora, notem que para diferentes pontos da curva, se eu pego outro ponto aqui nessa curva, o ângulo está aumentando. Então, se a curva tem essa forma, em que o ângulo aumenta, então este termo de teto de t vai ser positivo. E nesse caso, o vector n de fato aponta para o lado contra o da curva. Ora, a curva não necessariamente tem que ser sempre assim. Pode acontecer que a curva se esteja esta outra concaviada. Então, eu mantenho aqui a construção. O vector n minúsculo, é aquela direção. O vector tallente e o ângulo relacionado ao vecho x. Aqui, neste caso, como a curva tem esta forma, o ângulo, eu pego outro ponto, aqui o ângulo está diminuindo. O ângulo relacionado ao vecho x está diminuindo. Então, nesse caso, esta derivada, a mudança do ângulo relacionado ao vecho x é negativo. E note que o vector n está indicando para o lado oposto, para o lado oposto, para o ângulo que não é pôncavo da curva. Quando o ângulo está diminuindo, este vector n aponta para o lado oposto. Porém, aqui vai aparecer um sinal menos, porque o ângulo da zona a t está diminuindo. Com isso eu vou contar que o vector t linha sempre aponta para o lado oposto. Porque se este valor é negativo, o ângulo n vai estar dejado. E o vector t linha vai apontar para o lado oposto. O vector t linha aponta para o lado oposto nos dois casos. Tanto se o ângulo está crecendo como se o ângulo está decrescendo. Então, como dizem que o vector normal está aderezado ao vector t linha. O vector normal e o vector t linha sempre aponta para o lado oposto. Essa é a afirmação que eu queria demonstrar aqui. Então, resumindo... ... 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 É um sistema de referência fixo e aqui a gente vai ter um sistema de referência que acompanha a curva com uma partícula que faz esse deslocamento para a curva vai poder ser descrito por esses três vectores Então para outro ponto da curva a gente vai ter outro conjunto dos vectores Que são perpendiculares entre si e unitados Vamos ter um sistema de referência fixo e um sistema de referência que acompanha a curva que descreve a curva Então eu posso representar esses três vectores Estos são os três vectores que definem o sistema de referência fixo e também temos três vectores que vão definir o sistema de referência fixo Notem que o produto vectoreal Se eu tenho que o produto vectoreal de I com Y com Y com o vectore K Agora este vai ter que o produto vectoreal de T com E E o vectoreum M Aqui Y com K E o vectore I Aqui E O produto vectoreal com E com E com o vectore T e K com I e J aqui B com T é o vector normal eles formam uma tripla de vectors e essa representação vai permitir que o problema de computação física trocar de sistemas de referência um sistema de referência fixo um sistema de referência que acompanha a trayectoria de uma pomba está bem isso, até a próxima